Sim, 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 é essa a noite, essa mesma que encontra esse segundo labirinto, esse perto, essa respiração que tudo contém sem ser, temos que atravessar a noite, essa noite, é terrível isso, a noite do mundo que paira assim adiante entre a sala iluminada e a treva que se distende, temos que atravessar a noite, sim, é essa a noite, a mesma que vem de longe, essa que não cessa nos ossos e continua, e continua, mesmo depois de morta. Temos que atravessar a noite, noite que não se cala e cala mesmo sem uma boca, noite que martela e agarra, noite que dissolve o ser, esse nada, esse nada que é quase tudo. Temos que atravessar a noite, temos que atravessar a noite.